Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Desconto no pagamento antecipado do IPVA pode superar os 27%. Aumento no preço da gasolina para refinarias começa a chegar nas bombas. O Tribunal de Contas divulga a radiografia da educação infantil no Estado. Conheça o programa que promove o empreendedorismo entre jovens do ensino médio. Os últimos dias para adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios. E a união de ex-moradores de Cachoeira do Sul que todos os anos fazem um encontro com a ajuda das redes sociais. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Divulgado o calendário do IPVA 2017. Os motoristas que quiserem aproveitar o desconto máximo de quase 28% têm até o dia 2 de janeiro para antecipar o pagamento do imposto. Devem pagar o tributo quase 4 milhões de proprietários de veículos, que representam 69% da frota gaúcha. O calendário de pagamento do IPVA começa na próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro e termina em 28 de abril do próximo ano. Mas os proprietários de veículos que quiserem aproveitar desconto máximo de até 27,27% têm até o dia 2 de janeiro para quitar o imposto. A estimativa é de que sejam arrecadados quase 800 milhões de reais com a antecipação do tributo. Todas as receitas são importantes. Esses 755 milhões, ele está assentado numa projeção que pode se fazer com razoável dose de segurança de acordo com o comportamento dos últimos anos no pagamento do IPVA de forma antecipada. Nós imaginamos que devemos carregar para o Tesouro do Estado e para as prefeituras um total de 400 milhões antes da virada do ano de 2016. Os outros 355 milhões nós projetamos que devem ser arrecadados no dia 2, o primeiro dia útil do ano vindouro 2017. Sendo que a metade desses recursos, na sua totalidade, ficam para o Tesouro do Estado e a outra metade é compartilhada com as municipalidades. Os motoristas que não anteciparem o pagamento do IPVA também poderão obter descontos, mas menores. As reduções são de 3% para a parcela de janeiro, 2% para a de fevereiro e de 1% para a de março. Também é preciso levar em conta as vantagens do programa Bom Motorista, que prevê um desconto de mais 15% aos condutores que não receberam multas nos últimos três anos. Para quem não foi multado há dois anos, a redução cai para 10%. Já para quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%. E também dá para diminuir o valor do imposto através do programa Bom Cidadão. Estão previstos descontos adicionais de 1, 3 e 5%, dependendo do número de notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha. E quem é proprietário de automóvel tem outro motivo para pensar no orçamento. É que depois de dois meses de redução, a Petrobras autorizou aumento médio de 8,1% no preço da gasolina nas refinarias. Um balanço feito pelo Procon nesta terça-feira nos postos de combustíveis da capital mostra que o menor valor do litro da gasolina comum foi de R$ 3,629. O maior preço ficou em R$ 4,099. O carro da Lisandra nem estava com pouca gasolina, mas ela aproveitou para encher o tanque. A gente precisa desse meio de transporte, acaba aumentando até o valor da passagem de ônibus. Então é um prejudicial a toda a população, com certeza. A procura pelos postos aumentou em Porto Alegre desde o anúncio de ontem. A partir de hoje, a Petrobras passa a cobrar em média 9,5% a mais pelo diesel e 8,1% pela gasolina. Mas isto na refinaria. O valor a ser pago pelo consumidor depende da cadeia, que inclui as distribuidoras e os donos dos postos. A Petrobras passou a revisar os preços mensalmente desde outubro. Foram duas reduções que não chegaram ao consumidor final. E agora um aumento, que parece já estar chegando. Já estão mudando, já passei em um posto ali, do lado do meu escritório, aqui na Borja. Já estavam trocando os preços aqui, ainda está o preço. Quando teve o aumento, a primeira coisa que eles fizeram foi modificar o valor das placas. E quando teve desconto, não apareceu. Não chegou até o consumidor, pelo menos. As placas já começaram mesmo a ser trocadas em Porto Alegre. E o preço da gasolina já chegou bem perto dos 4 reais. Neste posto, o gerente compra combustível diariamente por causa da capacidade do estoque. E pela manhã, estava ficando sem entrega. O distribuidor ainda não tem preço, do valor que vai majorar. Nós vamos secar, nós vamos ficar sem combustível. Mais uma hora, uma hora e meia, nós estamos secos. E o senhor deve pagar quanto mais no combustível a partir de agora? No mínimo de 15 a 20 centavos a mais por litro. Em média, se o repasse da refinaria for integral, o consumidor deve pagar 17 centavos a mais por litro de diesel e 12 no litro da gasolina. Alimento caro. O custo da cesta básica de Porto Alegre recuou em novembro, fechando em 469 reais e 4 centavos. Mesmo assim, a capital gaúcha mantém, pelo terceiro mês consecutivo, o valor mais alto do Brasil para o conjunto de 13 gêneros pesquisados pelo Diese. Os produtos que mais subiram de preço no mês passado foram o açúcar, a banana e o feijão. Já o tomate e o leite apresentaram as maiores quedas. No acumulado do ano, a cesta básica da capital gaúcha registra alta de 10,5%. As conexões entre o Rio Grande do Sul e a conjuntura global são tema da sexta edição da revista Panorama Internacional, lançada hoje pela Fundação de Economia e Estatística do Estado. A publicação é bilingue e tem como destaque os reflexos da eleição norte-americana sobre a economia gaúcha. A cada três meses, os pesquisadores da FEA avaliam como o panorama internacional repercute nas finanças do Estado. A principal conclusão é de que o cenário econômico do Rio Grande do Sul atual tem muito mais relação com fatores externos do que com o panorama interno. Nesta edição, o tema estudado foram as eleições nos Estados Unidos e seus reflexos na economia gaúcha. A decisão sobre a taxa de turismo norte-americana, que frequentemente ocupa o noticiário econômico, é muito importante no sentido que ela condiciona os fluxos internacionais de capitais. E esses fluxos internacionais de capitais impactam, por exemplo, os movimentos dos preços internacionais de commodities. A economia do Rio Grande do Sul, que é baseada ou tem uma participação grande da agricultura, ela depende bastante desses movimentos de preços internacionais. Como esses preços internacionais têm influência de processos especulativos e movimentos do mercado financeiro, então a decisão sobre a taxa de juros norte-americana é muito importante para os movimentos desses preços e, portanto, tem conexões com a atividade econômica no Rio Grande do Sul. A publicação está disponível online no site da Fundação de Economia e Estatística. Esperança no Horizonte. A Federação das Indústrias do Estado prevê o início do processo de recuperação da economia brasileira em 2017. No cenário básico traçado pela Fiergs, o produto interno bruto pode crescer até 0,5% no país e 0,4% no Rio Grande do Sul. Já para 2016, a Fiergs projeta uma retração de 13,5% no PIB brasileiro e de 3,2% no PIB gaúcho. Quarta-feira de tempo instável na região metropolitana. Em Porto Alegre, o dia vai ter predomínio de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Máxima de 29 graus. Deve chover também em Novo Hamburgo, onde o tempo fica abafado e os termômetros atingem a marca dos 30 graus. No litoral norte, a chuva deve cair em pequena quantidade e o sol aparece pouco. Mesmo assim, a temperatura alcança os 28 graus em Tramandaí. E ainda hoje vejo o encontro emocionado de um grupo de amigos ligados pelo amor à cidade natal. E depois do intervalo, jovens do ensino médio têm orientações de empreendedorismo e aprendem como abrir o próprio negócio. É em instantes. A quarta-feira vai alternar aberturas de sol com pancadas de chuva no norte do estado. Em Caxias do Sul, o dia fica abafado. Faz calor de 30 graus. Em Passo Fundo, pode chover a partir da tarde. A máxima chega aos 31. A temperatura fica ainda mais alta no noroeste. Em Ijuí, os termômetros alcançam os 34 graus. E o dia já amanhece com tempo instável. Operação Passo Doble investiga frigoríficos suspeitos de sonegar ICMS em Pelotas, no sul do estado. O Ministério Público Estadual cumpriu hoje cinco mandados de busca e apreensão em duas empresas e em residências de suspeitos de participação no esquema. Apenas no abate, comércio e distribuição de carnes, o grupo criminoso já teria causado prejuízo superior a 27 milhões de reais ao Rio Grande do Sul. Eles são incentivados a pensar de forma criativa e, junto com voluntários de várias áreas, aprendem como funciona uma empresa. Nesta noite, mais de 200 estudantes do ensino médio estão se formando pelo projeto Mini Empresa no Teatro do SESI. Milhares de alunos, a maioria da rede pública, já participaram dessa iniciativa que existe há mais de 20 anos e estimula os jovens a empreender. Esses alunos do ensino médio de uma escola particular da capital integram o programa Mini Empresa. Junto com outros 28 estudantes, que são também funcionários, fabricam dentro da instituição blocos de papel reciclado. Cerca de 60 itens são produzidos por semana. Na produção, a gente adiciona sementes dentro dele. E essas sementes servem para que, na hora do descarte do papel, após ele ser usado, ao invés de jogar no lixo tradicional e ser todo aquele processo de lixo que a gente não conhece, às vezes as pessoas não têm muito conhecimento dele, você simplesmente rasga o papel e coloca ele na terra, assim germinando a semente de cada bloquinho. A criatividade e o espírito empreendedor estão entre os principais ensinamentos do programa, que existe há 22 anos no Estado, com o apoio de voluntários. Os jovens aprendem na prática como é ser empresário. É o dia a dia do negócio. Esses jovens têm que se reunir em uma equipe, eles têm que pensar num produto, têm que desenvolver o produto, tem que fixar o preço e sair para vender, tá? Então, pode ter lucro no final da experiência, pode ter prejuízo e a empresa pode até quebrar. Primeiramente, saber lidar com as pessoas, lidar com os funcionários, lidar com todo mundo, porque isso é o mais importante dentro de uma empresa. Também ter responsabilidade, sabendo que teus atos vão causar consequências para todo mundo, não só para ti. Então, tudo isso, sabe? Procurar o bem, não só da empresa, como uma equipe inteira, não só visando lucro e tudo. Os bloquinhos de papel reciclado são vendidos pelas redes sociais, onde é grande a demanda. Mas também através do contato direto, feito principalmente dentro do colégio. Com muito jogo de cintura e despojamento, eles conseguem mais uma cliente. Operação Black Dragon. Nesta terça-feira, o comércio irregular de anabolizantes e medicamentos de origem clandestina foi alvo de uma operação da Polícia Federal em Rio Grande, no sul do estado. Nove suspeitos foram presos, cinco em flagrante e quatro preventivamente. Também foram cumpridos um mandado de condução coercitiva e vinte e três de busca para a coleta de provas e apreensão de produtos irregulares. As mercadorias eram comercializadas em academias de ginástica do município. Quarta-feira de calor e chuva passageira no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, a instabilidade aumenta durante a tarde, quando a temperatura chega aos vinte e nove graus. Já em Santa Maria, a máxima vai aos trinta. O dia terá aberturas de sol e pancadas de chuva. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde o calor deve ser mais intenso. A temperatura varia dos dezoito aos trinta e um graus. O Tribunal de Contas do Estado apresentou a radiografia da educação infantil no Rio Grande do Sul em dois mil e quinze. Um trabalho que pretende estimular a ampliação de vagas em creches e avaliar se os municípios estão cumprindo as metas previstas no Plano Nacional de Educação. O estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado mostra a evolução das matrículas na educação infantil. Nós começamos esse monitoramento em dois mil e oito e de lá o Rio Grande do Sul, ele saiu, ele estava na décima nona posição no atendimento à educação infantil, agora ele já alcançou a sétima posição. Teve um incremento nesse período em torno de uma média de nove por cento no atendimento de crianças de zero a três anos e de quatro por cento nas crianças de quatro e cinco anos. Foi um aumento de cinquenta vírgula quatro por cento no número de matrículas, índice bem acima da média brasileira de dezessete vírgula cinco por cento. Os números percentuais dizem respeito à meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, o PNE. O melhor desempenho do Estado é o quinto lugar na taxa de atendimento em creches, com trinta e dois vírgula cinquenta e nove por cento da meta. Já o desempenho na oferta de vagas para a pré-escola, com setenta e oito vírgula trinta e nove por cento, situa o Estado em vigésimo lugar no Brasil. A performance melhora na análise de vagas nas pequenas cidades. O município de São Vedelino consegue não só atingir, como também superar as metas estabelecidas pelo PNE. É, nós entendemos que há um conjunto de fatores que envolve desde os gestores e a própria população, e que são fatores históricos nesses municípios, e claro, a população engajada e os gestores também. E a tradicional campanha de Natal dos Correios está na reta final. O prazo para a entrega dos presentes termina neste sábado. E quem pretende adotar uma cartinha terá que buscar no interior. É que aqui em Porto Alegre, todos os pedidos de crianças carentes encaminhados ao Papai Noel já tem um padrinho. É a primeira vez que Vilma adota uma cartinha. A moradora de uma vila da capital achava que as crianças só pediam brinquedos caros. Por isso, nunca tinha participado da campanha. Quando eu vi uma reportagem do Correio que pediam bonecas, carrinhos, bolas, que é coisas baratas e simples, aí a gente resolveu ajudar. Tem criança que pede até material escolar, então é uma dó, né, eles não poderem ganhar. Quase 36 mil cartas foram enviadas pelos alunos de escolas públicas de todo o estado. No interior, ainda existem 8 mil pedidos para serem atendidos. Mas em Porto Alegre, quase todas as cartinhas já foram adotadas. Agora, os Correios esperam que os doadores anônimos comecem a entregar os presentes. O prazo termina no sábado. Então, as duas coisas têm que acontecer. O padrinho cooperar, trazendo dentro da data limite esses presentes e trazendo, né, para que as crianças efetivamente sejam atendidas, né, e nós conseguirmos fazer o trabalho de entrega efetivamente para a criança. Os presentes devem estar enrolados apenas com o papel pardo e o número de identificação da carta. Alguns já começaram a chegar e tem gente só esperando para começar a distribuição. É, o Papai Noel está ansioso, assim, esperando. O trenó está quase cheio, pronto para partir para entregar os presentes para as crianças. Vamos lá, vamos vir. O Brasil lembra hoje os 40 anos da morte de João Goulart, presidente deposto pelo golpe militar de 1964. Ele assumiu a presidência em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. Temido pela oposição, que o considerava comunista, Jango só conseguiu tomar posse com o apoio da campanha da legalidade, liderada por Leonel Brizola. Antes de ser deposto, tentou implementar mudanças como a reforma agrária e urbana. Jango faleceu em 1976, durante o exílio na Argentina. Há suspeitas de que ele tenha sido envenenado. Na região da campanha, amanhã podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, mas o calor continua. A máxima em Bagé chega aos 30 graus. Já em Pelotas, não chove. O sol aparece entre nuvens e a temperatura atinge a marca dos 31 graus. Tempo firme e pouca nebulosidade também no litoral sul. Os termômetros marcam entre 21 e 29 graus em Rio Grande. E veja depois o intervalo. O amor por uma cidade reaproxima velhos amigos e constrói novas amizades em Cachoeira do Sul. É daqui a pouco. A quarta-feira vai ser marcada pela instabilidade na região oeste do estado. Em Uruguaiana, a previsão é de chuva passageira e trovoadas. Faz calor de 32 graus. A temperatura se repete em São Borja, onde o dia intercala períodos de sol entre nuvens com pancadas de chuva. Mesma condição em Alegrete. Os termômetros marcam entre 18 e 31 graus. Carta até sexta-feira, a exposição Todas são Todas, inaugurada ontem no saguão da Assembleia Legislativa em Porto Alegre. A mostra reúne imagens de 11 mulheres que se apresentam para a lente da fotógrafa Daiane Peixoto. A exposição é uma iniciativa do Grupo Inclusivas com o objetivo de promover a incorporação das mulheres com deficiência às políticas de enfrentamento à violência doméstica. Amigos da internet, de infância ou amigos recentes. Em comum, o amor pela cidade natal. Espalhados pelo mundo, todo ano, eles se reúnem em Cachoeira do Sul, na região central, para um reencontro emocionante, que tem ajuda das redes sociais. A reportagem é da TV Cachoeira. Desde cedo, na cozinha, a equipe da casa preparava as saladas. Na churrasqueira, um assador voluntário se divertiu no preparo das porções que cada um trouxe para o almoço coletivo. Esse foi o sexto encontro do grupo Cachoeira do Sul pelo Mundo, Cachoeirenses de Todo Mundo, que interage e se comunica todo ano através do Facebook. E é nesses encontros que aqueles que prezam pelo contato mano a mano, face a face, materializam as relações virtuais em amizades da vida real. Primeiro encontro em 2012, eu vim direto de Belém, no Pará, cheguei aqui no dia 28, em Porto Alegre, vi no encontro, foi no dia 2 de dezembro. Hoje mesmo eu encontrei amigos que fazia quase 30 anos que eu não via, eu me encontrei hoje com eles. Observem essas mãos entrelaçadas. Há quatro anos, a Valnaida e o Renato se conheceram pessoalmente em um encontro do grupo e estão juntos até hoje. O mediador do grupo na internet, Vilnei Reb Street, garante que as reuniões continuarão acontecendo. Eu quero chegar aos 90 anos fazendo encontros. Mais um detalhe, e como a festa era de cachoeirenses, também não faltou uma guloseima típica e marca registrada da cidade, que fez muito sucesso. Vem cá! Vem cá! E assim nós encerramos o 2ª edição de hoje, voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Vem cá!